O vereador do PDT tratou do assunto no momento em que estava na tribuna da Câmara de Vereadores de Farroupilha na sessão desta segunda-feira, 28 de agosto. De acordo com ele, diversas obras executadas pela administração municipal têm dado problemas depois de concluídas. Gilberto do Amarante reconhece também de que há outras obras que saíram de forma adequada. O vereador do PDT também levantou suspeitas de que máquinas da Prefeitura Municipal estejam realizando trabalhos em propriedades particulares. Gilberto do Amarante afirma que o prefeito Fabiano Feltrin só está preocupado na maquiagem das obras. O vereador do PDT comenta sobre as obras executadas pela administração municipal. Damate, veja bem, nós estamos discutindo aqui, nós discutimos hoje muito a questão das obras que estão sendo feitas. Muitas obras, como eu já citei a Pedro Grandenio, que saiu de forma adequada, e muito embora soubemos que a população já deveria estar fazendo uso dessa obra, no mínimo um ano e meio atrás, porque foi lançado lá na SICS nos meados de 2021, início de 2021, exatamente a mesma forma que foi feita a obra Pedro Grandenio. Depois ali foi feito o projeto, foi gastado tempo, eu sei que a gente até votou um PL aqui que o governo pediu autorização para fazer esse projeto através da Caixa Econômica Federal, não lembro agora se a Pedro Grandenio estava inclusa ou não, mas tem tantas outras demais obras que aí, neste caso, a gente conseguiu mudar, que depois então o prefeito queria fazer ali toda uma escavação de 1,50m mais ou menos, um pouco mais, retirar toda aquela terra e repor, uma terra de saibro, enfim, que isso tudo teria um custo enorme na Pedro Grandenio, que ia custar no mínimo 15 milhões, esses 15 milhões não houve ganhador, né? Então se gastou os 3 milhões, como já estava previsto, e está contento de todos. Ah, o passeio público agora, o prefeito está amparado numa lei de revitalização do passeio público para cobrar dos próprios usuários, dos moradores ali, né? Para que revitalize e que deixe de forma adequada. E mesmo ainda falando a Pedro Grandenio e a Damati, se provou que dá para fazer duas mãos duplas ali, tanto para descer como para subir, porque pintaram errado. Eu acho que ali pegaram o mesmo projeto que estava anteriormente, né? Para que se fosse feito aquela remodelação que o prefeito então pretendia fazer, que era alargar em alguns pontos, ia alargar muito pouco, né? E fizeram a mesma pintura. Então se provou, tirando o estacionamento, como já estava previsto na obra anterior, naquela obra de 15 milhões, no mínimo de 15 milhões, então se provou que os 3 milhões que se gastou foi bem investido, está bem, é uma obra que durará provavelmente seus próprios próximos 10 a 20 anos, que é o que mais ou menos uma obra dura. Se nós pegar o 813 que recentemente foi pavimentada, nós vamos ver lá que já tem buraco, existem buracos. Mas o que chama muita atenção são essas obras de acesso para as nossas empresas, que não está sendo feito. Então aqui citamos, já falamos outras vezes, foi publicitado também nas emissoras, nos canais de comunicação da nossa cidade, a questão do acesso aqui da Tecnovidro, que liga ali alguns moradores e outras empresas, que o município alega que é uma área particular, mas como particular? Aquela estrada sempre foi do município, eternamente, há 30 anos. Teve uma pequena mudança no traçado, se houve acordo dos moradores, eu acho que foi um acordo justamente para poder alargar mais, porque antes estava no pátio da Tecnovidro. É só, se o governo ainda mesmo assim se sentir que não pode fazer, manda este, faz uma lei e manda para nós aprovar. Aqui na Câmara de Vereadores, e aí ele está liberado para fazer, se for este o caso, que não é. A própria Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico está amparada numa lei que ela pode auxiliar as empresas com britagem e outros serviços de máquina, que pode utilizar isso também, se quiser. E eu vejo que sim, Adamate, para alguns é utilizado este recurso, e para outros não. E veja bem, a gente está falando de empresas que, de repente, estão no município há muito tempo, historicamente, no nosso município, e outras empresas recentes. Eu acho que precisa amparar todas, porque todas pagam de forma igualitária seus impostos. Não tem, ah, porque aquela empresa do Partido A ou aquela empresa do Partido B, então vamos diferenciar os seus impostos. Não, todas pagam e todas merecem ter o serviço de forma igualitária para o nosso Executivo. Então, são essas questões que eu acho que a gente tem discutido muito para o Executivo, olhar de modo igual para todas. Há informações que estão sendo levantadas, ainda não confirmadas, de que haveria maquinário da Prefeitura Municipal de Farroupilha sendo empregado em obras particulares, em trabalhos particulares? Adamati, teve esse final de semana que passou, sim, tinha movimentos de caminhões tirando terra, que eu acho que, de repente, pode haver, eu não vejo que isso esteja errado, desde que esteja documentado, tá? Porque, de repente, eu sei que foi colocada uma grande parte de terra aqui no lado do Santiago, de depósito de terra, de sobras de terra, e que agora precisa retirar, porque aquela área ali é do Estado, ou parte da área é do Estado. Então, está de forma também que pode estar ali de forma ilegal, se não tem autorização do Estado. O nosso município, ele fala tanto que, para fazer qualquer avanço do Estado, tem que pedir permissão, ali é a área do Estado. Mas eu acredito que isso também não é problema, tá? Mas o problema é quando você faz para uns e não faz para outros. Gente, o que o pessoal está pedindo ali é para fazer a manutenção na estrada, aqui até sexta-feira também, fui aqui numa fábrica, subindo a São Vicente, no Parque Cinquentenário do Caravaggio, onde o empresário está pedindo para ajustar o acesso, que teve que chamar uma carregadeira do britador para ir lá puxar uma carreta que não conseguiu subir, foi lá carregar, e depois, carregado, não conseguiu subir. Por quê? Porque o acesso à estrada está... Não tem como traficabilidade de buracos e outros consertos que não é feito. Aí alega-se que há um acesso particular que liga duas, três empresas. Eu entendo que temos que fazer as obras para todos. Os nossos empresários, ali também tem funcionários, que dependem daquele acesso para entrar e sair, e que também estão ligados a moradores, né? Assim como tem que fazer também as estradas do nosso município como um todo. E ter o olhar para todos de forma igual. Acho que é isso que me chama a atenção. E tem, sim, muitas obras do nosso município. Adamati, quero aqui citar a própria obra muito simples que foi feita recentemente na UPA, e segundo o que eu falei com o próprio funcionário da UPA, já trocou três vezes a equipe de trabalho, fazer lá uma meia calha de tubo, que ele é cortado no meio, estão ajustando. Quando eu passei lá, estavam ajustando de novo, refazendo de novo. O passeio público, que é espalhar o concreto, foi feito o mal feito, que depois, então, agora foi refeito. E aí você passa uma cobertura em cima daquele mal feito, que aí cria uma casquinha. Mesmo que a empresa faça um bom acabamento, mas aquilo não é duradouro. Os funcionários da construção civil sabem do que eu estou fazendo, porque quando você passa, faz uma espécie de um polimê, ou até passa um concreto em cima de um outro concreto, numa camada fininha, isso não dura, ele descasca. Então, são essas coisas, assim como a gente já falou do food truck, food truck que foi refeito pela... que saiu um vídeo em nossa cidade, muito mal feito ali na parte da... na parte aí da captação dos esgotos, na parte hidráulica, que botaram o cano, parece que enforcando, era cano de 200 lá, pelo menos tanto botaram o cano de 100, fazendo um enforcamento, que com certeza ia estrangular, e aí não foi permitido pelo próprio construtor, que agora assumiu a obra, não permitiu fazer aquilo lá, porque ele sabia que aquilo era problema. E aí nós podíamos citar inúmeras obras do nosso município que têm problema. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que olhar para o nosso município como um todo, como nós moramos aqui, vamos continuar morando, nossos netos morando, e todos que habitam aqui, para ter obras duradouras. Porque quando eu fui secretário, eu lembro que mais de 60% do nosso trabalho rotineiro era fazer o que já havia sido feito, ou seja, a drenagem mal feita, tubulações que deixaram de se fazer, porque naquela época já tinha leis que amparavam, que era obrigado a fazer, mas não foi fiscalizado, não foi feito, não foi acompanhado a obra de forma adequada, e hoje parece que eu vejo exatamente o que aconteceu lá, sei lá, 30, 40, 50 anos atrás, acontecendo hoje de novo, ou mais recente, por exemplo, tinha loteamentos ali que eram novos, quando eu assumi como secretário, que a gente já teve que refazer a drenagem, eu cito aqui o próprio loteamento Primavera, aqui no São Francisco, que boa parte a gente teve que fazer, o loteamento aqui imigrante, que era novo, esse loteamento também teve que ser refeito, grande maioria, assim como a grande parte, a gente resolveu essa parte da drenagem, pode ver que no passado, davam a chuva torrencial, tinha 4, 5 pontos em nossa cidade, no mínimo que tinha, que era assunto na nossa imprensa, porque lá teve alagamento, porque lá estourou rua, porque lá teve uma série de problemas, então isso foi resolvido, mas claro que é uma obra enterrada, e o que eu vejo hoje com o nosso prefeito, ele quer maquiar as obras, o negócio dele é pintar, fazer a maquiagem, ele pinta por cima dos buracos, até eu citei aqui na Câmara de Vereadores, a gente tem que cuidar com os automóveis, porque de repente a gente deixa um automóvel estacionado, vai lá, tem uma faixa pintada em cima do carro, que parece piada, mas é isso que está acontecendo, então vamos cuidar com a obra como um todo, e não só com a beleza que os olhos veem, que parece que é o que eles querem mostrar, que esse, claro, é a forma de fazer o marketing que está sendo feito em nossa cidade. Outros vereadores da oposição também teceram críticas a algumas obras realizadas pela Prefeitura Municipal de Farroupilha, durante a sessão da Câmara Municipal desta segunda-feira, TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.